Porque mais uma fatalidade aconteceu em outro ponto da BR-116, dessa vez em São Pedro do Havaí. Quer dizer, o terceiro acidente que a gente conta aqui nesse comecinho do Balanjo-Geral, Distrito de Manhã-Sua, um motociclista de 33 anos, ele morreu depois de uma batida entre dois veículos. Ô Miguel, a pergunta da edição ali eu posso te passar, é até uma pergunta, mas é um desabafo, né? Quantas vidas perdidas em uma mesma rodovia, Miguel? Pois é, Nico, diariamente a gente noticia aqui nos nossos jornais sobre os acidentes com pessoas feridas, infelizmente com vítimas fatais. A gente sabe que aqui, principalmente na nossa região, três rodovias federais que cortam a nossa região, as BR-116, 259 e 381 que constantemente também tem acidentes, viu? E claro que essas tragédias mexem não só com a família, mas com os amigos e nós também, antes de sermos profissionais, nós também somos humanos e a gente sente por essas fatalidades, por essas tragédias, né? E são vários fatores que ocasionam essas tragédias. Mas, muito bem, vamos à informação sobre este caso. Há um motociclista que morreu, foi o Anderson Agostinho da Silva, de 33 anos. Essa batida foi na BR-116, em um distrito de Manhã-Sua. A informação, de acordo com a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, foi uma condutora que teria perdido o controle da direção do carro e batido contra o motociclista que morreu no local. A gente vê aí nas imagens a moto caída, após isso também o automóvel caiu por uma ribanceira. A condutora, segundo informações da polícia, ficou bastante assustada, ficou em estado de choque e, por causa disso, precisou de ser encaminhada para uma unidade hospitalar da região. Agora, acerca do motociclista, a informação é que ele morava na cidade de Caputira e seguia para o município de Manhã-Sua, quando sofreu este acidente. Ele morreu no local, a perícia esteve na área do acidente, fez todos os trabalhos e, após os procedimentos, o corpo de Anderson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal em Manhã-Sua. Pois bem, Nico, a polícia continuou com os trabalhos e descobriu que toda a documentação do veículo estava atrasada. E, além disso também, a polícia apurou que a placa do veículo pertence a outra motocicleta na cidade de Inhapim, aqui no Vale do Rio Doce. Portanto, também as causas deste acidente estão sendo apuradas pelas autoridades. Nico. Não tem como, né, Miguel? A gente que trabalha aqui no noticiário, não tem como a gente se comportar como esse ser humano que não se envolve com a notícia. A gente já aprende lá na teoria que não se envolver emocionalmente com a notícia, mas seria de uma tamanha frieza. É um erro do jornalismo imaginar que a gente, ser humano, atores da sociedade, que a gente conseguisse ficar imune. Imune a essa dor. A gente teria que ser muito frio, que não é o meu caso, nem faço questão disso. Eu prefiro deixar de ser jornalista do que me tornar frio. Mil vezes. Vou trabalhar de outra coisa. Mil vezes deixar de ser jornalista do que ficar frio. Achar que isso é bonito. Essa cena do cotidiano aí, achar que isso, isso joga a audiência lá pra cima e é coisa que a gente fica feliz em mostrar. Jamais. É constrangedor. É constrangedor. É danoso. É machuca a alma da gente, né? E a gente vai embora pesando toneladas. Só o papai do céu pra tirar essa... Esse karma das costas da gente, essa crueldade cruz-credo. Meu Deus. Obrigado, viu, Miguel?